Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balouf. Sim, vim falar dessa plataforma atrás de mim que não é novidade para vocês. Diferente das diversas que eu trago aqui, esta plataforma paga em moeda estrangeira e moeda nacional. Isso mesmo, parceria perfeita entre o Brasil, Portugal e Angola. Esta plataforma tem gerado uma renda extra para diversas pessoas nacionais e internacionais. Isso mesmo, veja aqui, a usabilidade é muito fácil, crie conta em curto URL e ganhe dinheiro. Tem aqui na plataforma provas de pagamentos sequenciais que tem acontecido com frequência. Isso mesmo, esta plataforma é ótima e este vídeo é para te auxiliar a fazer uma renda extra. Olá, tudo bem? Fala para vocês Milton Balouf. Já é possível ganhar dinheiro na internet em Angola e com uma plataforma nacional. Exatamente isso que você ouviu. Pagamento em dólares ou quansa. Sim, Paypal ou transferência bancária. Só não ganha dinheiro na internet hoje quem é preguiçoso. Sim, existem parâmetros que você precisa seguir e eu vou mostrar passo a passo. Subscreva aqui no canal, faça parte dessa grande família, dê um like no vídeo que isso nos ajuda muito. Eu já trouxe essa plataforma duas vezes, vou trazer a terceira porque eu acho que ela é boa e precisa ser publicitada. Sim, os nossos patrocinadores estão bondosos. Visite o site miltonbalof.com. Tem logo um chamado de atenção na página inicial aqui. Crie e ganhe dinheiro. Clicou. Vamos ver quanto é que está a taxa. Taxa de editor. Aqui, em Angola, com uma taxa mais alta. Sim, por representação a vocês, uma taxa mais alta. Ganhos por mil visualizações. A cada mil visualizações no teu link, tens 3 dólares. Exatamente isso que você ouviu. Olha aqui, pagamento mínimo 10 dólares. Frequência de pagamento diária. Transferência bancária ou Paypal. Exatamente isso. Transferência bancária ou Paypal. Vamos ver na prática. Eu estou aqui no meu painel. Eu já arrecadei pelos meus links 7.017 visualizações. Sim, por referência eu tenho 24 dólares que totalizam 45 dólares. Exatamente. Como é que é possível? Eu tenho aqui os meus links encurtados. Eu partilho nos meus canais. E muitos de vocês é que clicam e ajudam o canal a crescer. Eu tenho a minha referência. Eu partilho a minha referência. E note só. Veja aqui. Mil visualizações, 3 dólares. Não é? Vamos fazer. 3 dólares vezes 7. Que são 7 mil. Dá o 3 vezes 7. 21. Né? 21 dólares por visualizações. Mas 24 dólares por referência. Eu tenho um total de 45 dólares. Sim. É possível fazer esse dinheiro na internet em Angola. E não é a única plataforma que eu ganho, não. Eu vou abrir outra. Vamos lá. Essa é uma que é muito similar à nossa. Muito similar mesmo. E eu acompanho passo a passo em ambas as plataformas. É muito similar. Vamos lá. O que é que acontece? Porque é a demora. Está a demora mais do que eu... Olha até aqui, ó. Eu já tenho um acúmulo de 41 dólares e 10 centavos. E vamos aumentar juntos. Vamos lá. Clicando aqui nos anúncios. Eu vou clicar em todos. 41 e 10 centavos. Vamos ver. Acho que a plataforma está um pouquinho lenta. Muito lenta. Não sei porquê. Mas eu já tenho 41 dólares aqui. É possível ganhar de dinheiro. Não.